Bom, temos direito a mais um pokémon aqui, hein? Ah, precisa de Cut! Bayleaf Ah tá Vou botar um pouco mais fraco, vou usar do... Ah, não sei se... Ah, precisa de Cut, precisa de Cut... Ih, eu não tenho acesso a PC, como é que eu vou pegar? Puta, que merda Eu quero voltar pra cima agora! Pra que eu volto pra cima agora? Ah, boa pergunta! Ah, não vou gastar um... Um slot de... Vou gastar um slot da puta pera... Eu vou ter que usar... Gastar... Eu vou gastar um slot da cura com ele... Ah, ufff... Não vai ter que pagar o... Tá, não vai ter que pagar o... Ah, ufff... Muito bom! Ah, é um dos que a gente capturou meio com itens. Então, as mudanças que eu poderia fazer no meu time era... Tem vídeo aqui porque eu gosto dele pra caramba. Sou old ainda. Que merda de moveset. Talvez esse enteio aqui. Uma bossa de moveset também. Mas dá pra arrumar, eu tenho um temer. Ou esse Dragonite também com cautrices. Aqui todos eu posso usar. Acho que tá bom até. Um rage to insert and wave. Vou trocar aquele lead ali por alguma coisa. Mas bom, é... Aqui eu vou depositar a Epona por enquanto. E eu vou pegar... O... Não, você vê que você já morreu, né? Morreu, tá aqui porque morreu. Então, vou pegar você. Vou te ensinar o Cut. Muito bom. Muito bom. Agora... Voltamos lá pra Ilha 3. E voltamos lá pra... Forest Vou tá caminhando aqui agora Pronto Cheguemos Cacete, pior que não precisava de cut, tinha outros atalhos, achei que ali só podia passar com cut Que merda? Ainda bem que eu não gastei um slot no Pokémon meu Tipo, do meu time principal com isso Tem ali embaixo É que eu acho que a minha bag Tá cheia Estou, não dá pra nada, só pra carinha Dúvida O que foi feito em cima da Floresta de Veridia Eles copiaram lá pra Floresta de Veridia E colocaram algumas coisinhas a mais Umas árvores Umas rampinhas Você é a Lostelli? Um 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 Muito bom, agora eu quero saber como é que eu volto para terminarmos essas quests, agora eu quero saber como é que eu voltar para si na borda, para a gente poder continuar nossa jornada, que ela deve estar logo de NASA de Veridian, ver se o Bill fala alguma coisa. Ah, eu estava ajudando uma mina que estava perdida em uma ilha. Ah não, tem que subir a rota ali, subir aquela rota, é bom até porque a gente tem um direito a mais um pokémon. Eu não sei, time chat, o que eu vou fazer com o meu time? Vou pensar nisso mais tarde. Por enquanto eu vou seguir com o time do jeito que está, e depois eu penso e vejo o que eu faço. A maior chance é de eu continuar com o time como ele está agora. Sem Dragonite, sem Mewtwo e sem Entei. A não ser que algum deles morra em alguma batalha. Aí, ok, tem que subir até mesmo. Mas caso contrário, deve continuar. É que eu acho que eu tinha muita hora que eu entrei também. E eles já estão no level 50 né, os dois. Porque um era o Moltres e o outro era o Articuno. Então... E um pouco de grind, bom. Opa, três, quatro levels de gravity pra cada... Come on, uns quatro, uns oito levels em total. Não tem tanto assim também não. Tem Lucky Egg aqui também, fazer grind é mega rápido. Não sei que eu foque o Enterprise com o Dragão. Bom, Dragon Claw nele aqui. Foco Mewtwo Pomp e Psic. É que psico tá sobrando O Octillery também tem Psybin Fogo não, a Rapidash tem só aquele Amber cansado Tem também Amber e Fire Spin Eu tenho Overheat e Fire Blast Nas minhas TM que dá pra colocar Eu acho que eu vou esperar meu time chegar no... Nossa, level 6, não vou conseguir nunca capturar você Se eu não entrar na Poké Bola de primeira Uma outra bola Bem original nos nomes, né, chat? Pra não perder tempo Vou deixar meu time level 50 Aí eu comparo os stats Acho que é a melhor coisa a fazer Eu vejo esses stats são maiores ou maiores E também tem que capturar o que é os Apodos Eu não sei que Pokémon vai estar no lugar dos Apodos Então a gente faz agora sim, chat A gente vai até Cerulean Eu cheguei em Palette e a gente vai até Cerulean Captura os Apodos Ou... os Apodos Derroto o Ginásio de Inveridia Aí eu já vou estar mais ou menos com duas horas de live Aí eu faço a minha pausa Os Pokémon devem estar naturalmente já seguindo isso aí Eles deveriam já estar no level 50 Mas aí eu faço um... Um Grind até o level 50 E comparo os stats de todos Vejo que aqui deixa meu time mais forte Ainda tem Mewtwo Ou... Rapidash E... Latios Não tô vindo tirar o Latios não Talvez eu tiraria... Guardadactyl Vuster Viper Vuster Viper eles... eles devem ter vantagem a gente essas lutas de um rente nocaute aqui eu to alcançando uma acelerada aqui eles devem ter uns sets de melhor né quanta batalha tem aqui hein santa rota Batman vou morrer, isso sim toda vez que eu fico batalhando com esse modo rapidão aqui eu acabo correndo risco de perguntão mãe e filho mãe e filho não, só irmã e irmão não 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 Quando está confuso também cai a speeder, não sabia não, Steven está atacando primeiro Ele não é mais rápido que ela E um guia ataque não é ataque de prioridade Ah, ele está trocado Ah, eu não tentei Usando um ataque de gelo Só para eu ficar mais fácil do que ele normalmente é Gastar um hydropump aqui, sei lá Se fosse um watergumbo, vou ouvir Não que eu quero aquela moa, mas eu queria que o jogo fosse um desequilibrado Brawl Turbonerds, muito obrigado pela inscrição no canal do Youtube O suporte de vocês é muito bem-vindo Ah não, a gente não acorde todo mundo aqui O fogão mudou tudo level 30 Os caras, olha isso Que vergonha, estavam todos os pokémon Até selvagem O fogão selvagem estava mais forte que isso nessa altura do jogo Com o menor sentido Só roda aqui a gente ajeitar um pokémon Dei um torch aqui Não tem o que fazer com ele Não tem o que fazer com ele para não matar Vamos lá Vamos lá Safari Ball Que quer Quase Lá Prêmio Lá 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 Muito bom. Portemos para a Palette. Que bom, não é? Isso aqui. Para ir para o Power Punch, eu preciso de Surf, não tem nenhum HM mais se precisar ou não. Beleza. Ah, eu preciso de Cut, preciso de Cut para chegar lá. Ah, eu preciso de Cut, preciso de Cut. Ah, eu preciso de Cierre. Ah, eu preciso de Cut. Não tem um centro Pokémon lá perto, mas acho que não dá pra voar pra lá. É, não dá. Vapar pro Ternal. Só que ajuda. Saiu muito perto. Bom, não ia precisar do... Do Cut, não é, filho? Porque a gente cortou o caminho, eu vou... A voando. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O nível desse Pokémon foi um pouco mais alto, vou falar um 30 e pouco, bom, 30 e pouco também ia dar ciência de XP, pra valer o grind. O termo antigamente era Mega Punch, agora é Focus Punch. Quer dizer, talvez agora nem seja mais, né? Na terceira geração era Fox Punch. Nossa, tem Espion aqui, que da hora. Cheio de fogão psíquico nessa random aqui. Zubat na montanha da lua era... Era cadabro, então se dá dois passos pra ser um cadabro. Olha só. Olha só. Olha só. Que puzzle não é só uma vítima. E a Strap, né? E a Strap, né? É um Red Rock. Caralho! Caralho! Nossa, quase, velho. Perdi. E não tem mais outra ball, né? Não tem mais outra ball, né? Não tem mais outra ball, né? A Florena pode morrer, que não tem importância. A Florena pode morrer, que não tem importância. Cacete! O bicho nem... Porque a bola nem balança. Caralho! Perdeu! 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 cara eu vou perder um pokémon ainda aqui lutando com esse bicho toma super efetivo, toma super efetivo, toma super efetivo, tá morrendo, morreu, o único que não dá o super efetivo é ele eu nem quero esse pokémon lá pior que ele já, ele já aumentou o ataque, ele fez ele uma porrada de vez com esse super power e com o ancient power aumentou e diminuiu já, o ancient power aumenta e o super power diminui não, porque mora nem em balança olha isso ele está usando Struggle já, acabou todos os moves dele, ele vai morrer o Struggle tem recoil, olha lá ele vai morrer agora olha lá ele vai morrer você morre ou você ainda não pokebola olha ele se matou que dá acho que depois ele volta né hum hum não